O nosso problema aqui consiste em resolver esta integral de linha, ou seja, calcular a integral do produto escalar de f pelo deslocamento infinitesimal dr ao longo de um caminho c, usando o teorema de Stokes. O caminho c é o triângulo que tem esses vértices aqui, ou seja, são as unidades ao longo de cada um dos eixos x, y, z. O sentido é o sentido anti-horário quando visto de cima e o campo vetorial está especificado por esta expressão. O teorema de Stokes estabelece esta fórmula mostrada aqui, ou seja, é uma relação entre a integral de linha de f ao longo do caminho, de um determinado caminho, que é um contorno de uma superfície. E no lado direito aqui nós temos uma integral de fluxo do rotacional desse campo vetorial pela superfície, superfície S. No nosso problema, a superfície S é mostrada aqui, e na verdade é um plano que intercepta cada um dos eixos cartesianos no ponto 1. Comecemos calculando o rotacional do campo vetorial f. Então nós temos aqui rotacional de f é dado por este determinante. aqui i, j, k, aqui os operadores, del x, del y, del z, e aqui as componentes de f, x, y, y, z e z, x. É bastante fácil verificar que o resultado do cálculo deste determinante vai dar menos y, menos z e menos x. A superfície S, que é o plano, pode ser especificada vetorialmente por um vetor posição que depende de dois parâmetros, digamos x, y. E nós sabemos que o elemento de área infinitesimal orientado sobre a superfície é dado por esta expressão. Então o que nós temos que fazer é calcular este produto vetorial aqui entre estas derivadas de r. Então, primeiro, calculemos dr de x, del r, del y, del r, del x. produto vetorial com dr, del r, del y é dado pela seguinte expressão, que é fácil de calcular. Isso aqui dá exatamente o vetor 1, 1, 1, o vetor com todas as componentes 1. Portanto, o elemento de área é agora dado pela seguinte expressão. Então, lembrando que o rotacional calculado anteriormente, o rotacional de f é dado por menos y, menos z, menos x, vamos agora calcular, então, a nossa integral. Nossa integral de fluxo, ou seja, a integral do fluxo do rotacional pela área. Como agora nós expressamos a superfície em termos dos parâmetros x e y, a integral agora é especificada em uma região d, mostrada nesta figura. Então, nós temos aqui menos y, menos z, mas lembremos que o z, quem é? O z é 1, menos x, menos y, menos x, produto escalar com o vetor 1, 1 e 1. Então, nós devemos simplesmente somar as componentes que aparecem neste vetor aqui. Ou seja, o resultado aqui é simplesmente a integral na região d, de menos 1, de x, de y. Calculemos esta integral. Então, a nossa integral i é uma integral para a qual o y vai de quanto a quanto? Vejamos aqui. Esta reta que está aqui é a reta y igual a menos x mais 1. Então, o y vai de 0 até menos x mais 1. E o x vai de 0 até 1. Então, nós vamos ficar com o seguinte. Integral de 0 até 1, agora de menos x mais 1, dx, que é menos x ao quadrado. Ah, eu só esqueci o sinal negativo aqui, que vem daqui, né? Então, vamos colocar menos aqui também. Então, vai ficar aqui mais x ao quadrado sobre 2, que é integral, menos x, avaliado entre 0 e 1. E o resultado aqui é menos 1 meio. E o resultado aqui é melhor. O que é isso?